Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft E vamos fazer a taverna da semana Só lembrando galera, eu avisei até no facebook Tô gravando isso aqui na madrugada tentando gravar Eu tô com um problema, vou ter que ir no médico amanhã ver o que tá acontecendo com a minha voz Meu voz não, com as cordas vocais, depois que eu falo muito, um certo tempo tá dando uma dor aqui Então talvez eu não consiga gravar as duas partidas direto Então vamos lá, portais demais Magos, mestres, Dallan, quer dizer, não vou ler isso aqui tudo de novo não Menos uma coisa pra eu falar, né, essa taverna é repetida E é aquela que tem tipo 5 magias no baralho E o resto são portais instáveis, né Vamos lá Ou não, que travou Não, foi Deu uma travadinha leve Bom, aqui então qualquer classe Vai ter essa condição Então tem pouca diferença Vai ter 5 magias de diferença, mas o poder heróico Então, sei lá, eu não tô com um quest pra fazer Bom, vou pegar um mago mesmo Tá dando um lag bonito, hein, mas tudo bem Enquanto isso eu bebi uma água aqui pra melhorar Já tava adiando ver isso Porque eu já tava vendo o negócio do tumor Aí não queria ir mais outro médico Mas não deu não Eu já tava tendo que gravar o máximo 40 minutos por dia Agora Não consegui nem terminar esse vídeo da primeira vez Comecei a gravar Você vê que já tá Fui entrar aqui Não deu Tive que abortar Abortar a gravação Ok Então se você reparar que eu tô falando um pouco mais baixo É porque eu tô controlando pra Um pouco mais A pessoa fala Ah, às vezes que já tô com isso até umas 3 semanas, né Só é até desanimado Não é desanimado não É poupando a voz mesmo Tentando Evitar o negócio Que é tipo assim Eu tô falando aí tem uma hora Quando dá o problema Dá uma pontada aqui na lateral E aí eu tenho que tossir Senão Não consigo mais fazer nada Tossir e beber água Tem que fazer as duas coisas Não sei o que que é Já tentei todas as As mandingas Todos os Remédiozinhos caseiros Que eu sabia que o pessoal me mandou Que a galera já tava saindo Já me mandou Vou fazer isso não Não sei se ele vai chegar a ter 4 Criaturas na mesa Não é mais Certo 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 Também é outra que eu não quero fazer Isso aqui é bom pra você fazer uma troca Se não chegar e fazer isso aqui Se bem que atrasaria ele ter que empingar Bom Já vou te usar pra tirar isso Ih maluco Por que eu sinto muito? Entende não Ele transformou em um esquilo Isso aqui vai ser muito bom Não vou usar isso aqui Vou usar depois quando eu for pingar O Death Lord não tem problema aqui Porque ele não tem É Ele vai matar o Death Lord Não é Problema não tem Vamos lá Isso aí já vai pra mesa Aqui não vou puxar nada Mato isso aqui Não vou pingar né Só que ele vai matar com esquilo De qualquer jeito Mas eu boto isso aqui também Outra opção Era não ter baixado aquele custo zero Ter pingado e batido com isso aqui Ah ele pingou em vez de Bater com esquilo Por que? Só porque você tá com medo disso aqui? Isso aqui vai trocar aqui Isso aqui é pra trocar aqui Continuo trocando ali Tá, vamos ver o que que sai aqui Capataz Pega uns bichos maiores Por favor Falei maior Não menor Cadê? O mesmo tamanho Caraca Eu vou te dizer Vou te dizer Tá bom Isso aqui são Cartas técnicas Pra tentar trocar Isso aqui eu podia ter feito No primeiro Já tinha estancado Esse cara Ele ficou também Só até 3 No máximo Na mesa Mas não sabia Como que ia ser a coisa Ué, os custos zeros Não? Então vamos ver Se eu pego Custo alto Aumento de silêncio Aumento o que? Aqui Só pra não pingar Eu vou tomar um flamestrike sim Com certeza Porque eu não tinha nada pra salvar no flamestrike com isso aqui Eu botei um pouquinho só pra não pingar Mas se tiver um flamestrike na mão Não foi Já pensei que era Já tava vindo 4 de dano aqui pulando Mas não foi Beleza E eu não botei mais Esse aqui né Porque Já tem um bom valor ali Se fosse tomar o flamestrike Cara, você tem milhares de cartas na mão Isso aqui tem que morrer Era uma boa chance pra isso aqui né Mas eu não posso esperar Ele só botou 3 de novo Então vamos ver o que que sai aqui Interessante Dragãozinho Tá Como que a gente vai matar isso aqui? A gente pode pingar Isso aqui tá com a onda de ataque por causa disso Eu posso trocar isso aqui aqui Eu nem contei letal Eu tinha 17 de vida né Eu tinha letal Não Não Acho que não 3 7 10 Como é Não Vamos lá dar uma olhada no pacote Épica Rara Tá Ficamos na épica mesmo Não é mais Dourado Caraca Se eu falar pra vocês que é a primeira vocês acreditam? Não Não tinha nenhuma ira bestial É a primeira cara Ainda pega o dourado ela Beleza Bom Eu vou fazer o seguinte agora Fazer uma pausa só de uns 10 minutinhos aqui pra eu Né Descansar a voz Porque se não tenho medo de eu continuar a idade novo Ao treco E já volto aí Pronto Voltei aqui Deixei até Um pouco mais de tempo Pegar uma água Espremer um limão nela Que dizem Faz bem pra Pro negócio Mas Não tá adiantando só os Né As coisas naturais não É O bruxo é interessante Né Na teoria Porque quando acabar as cartas A gente pode dar tap Que o mago era interessante Que a gente podia pingar E matar as coisas Né E tem o Flamestrike Pra sair Tem a nevaz Que tinha essas coisas O bruxo Tem hellfire Shadowflame Que podem vir Nas spells E pode comprar carta Então Na teoria Bom Acho que essa mão aqui Vou trocar Trocar a mão Opa Tem uma spell Poder esmagador Tá Não é ruim Mas também não era O que a gente queria Eu acho Eu vou fazer Coin Portal logo Pra ver se já sai Alguma coisa Vem já sai batendo Tá Funciona bem Com o poder esmagador Né Pra gente matar algo No caso Bem não Aqui a gente troca Um dos Né Um dos Cosmas E mais uma carta Pra matar alguma coisa Então saímos na frente Pranchando Vou dar silence Olha o combo Eu mando isso aqui Troco Depois dou silence Pra sobreviver meu bicho De preferência Não isso Algo maior Tá Prefiro dar silence Nisso Mudei de ideia Mudei de ideia Tem aranha ali também Aranha é outro Porra É tal Frango nervoso Tá bom Ele faz um barulho Vai o frango Pra mesa Se bem que tem negócio Que interage com fera Né Podia te segurar Ah Vai pra mesa o frango Vai pingar meu frango Vamos ver se ele vai Pingar o frango Posso escolher Posso escolher a necessidade Tá Tá Vamos ver Vamos ver o que que sai daqui Já vai pra mesa Vai pra mesa 4 barra 5 Tá batendo Então vai pra mesa Tô sendo muito Né Não tô exigindo muito 4 barra 5 Sei o que Ih maluco Tem que testar É copia de criatura Isso Hum Calcão tem espel Ou não é Deixa eu ver Esse é copo de criatura Também não é Vaporizar Vaporizou a galinha Você tinha que ter matado a galinha Meu amigo Eu acho que eu não vou precisar Dar tex Se isso ali ficar vivo Né Se aqui ficar vivo Eu não vou precisar Mas nem tempo Vou precisar Temos aqui Esse aqui Interessante Isso aqui Nossa Dá muito tempo Ô Grunos Quero nem saber Cara Quero nem saber Cheio de coisa Na mão Ali Custo 6 Toma Eu pedi letal Pedi Mas não tinha como Eu não Né Era muita vontade De usar aquela carta Que a gente nunca vai usá-la Na vida Pronto A gente faz Foi um Pedi tal Não Foi um BM Super Supremo Não Supremo só Super Supremo Também exagera Você tá exagerando as coisas É que eu queria agarrar com 30 de vida Pronto Eu ia ter que dar o Hellfire Pra matar ele no turno anterior Ok Ok Então Bom galera Este vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clique aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça De deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E like Nossa fanpage no Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você clica pra exibir mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais aqui do canal Pra você ficar por dentro De tudo que rola por aqui E também aqui embaixo Na descrição Tem várias playlists Hearthstone Pra você acompanhar o conteúdo Hearthstone aqui do canal Tem a playlist aqui Das tavernas Tem as aventuras Nexramas Montando a rocha negra E várias outras playlists Mas pra você que quiser Ver todo o conteúdo De Hearthstone no canal Você entra na página Principal do canal Tem lá a playlist Hearthstone Dentro dela tem Todas as outras playlists Hearthstone Outra dica Você pode também Entrando na página Principal do canal Tem a opção lá De fazer a busca Você faz a busca Pelo barato Você quer bota o nome Inglês Geralmente eu boto Sempre boto o nome Inglês E alguma coisa E a versão Em português Mas se você tem Sabe o nome inglês É mais fácil Que vai estar o nome Com certeza Então é isso Galera Falou E até os próximos vídeos Aqui Não tem alguém E fui E foi